Nossa rima caminhada para lograr uma situação financeira sã. Um cobiado que te brinde o meu serviço de uma maneira eficiente. Uma sociedade mais frantil e segura. Com cuidado de saúde, de qualidade alta e pagável. Um coração mais social e justo com oportunidade para a unidade. Com ensinança livre e de qualidade, passando de uma grande oportunidade para trás. Deu economia saúde e forte. Viva uma boa infraestrutura para esse desenvolvimento socioeconômico possível. Corsau tem esperança e com confiança e trabalho duro, nosso tour para avançar. Em nome do Governo de Corsau, nos deseamos um Feliz Dianão de Fiesta e um próspero ano novo.